É, vocês já tão vendo aqui no meu ombro, né? Já tá vendo. Eu tô ligado que você tá olhando bem no olhinho dele. E, mano, eu consegui sim, dessa vez, mais um mega raro, o Erwin. E, mano, mano, velho, eu tô feliz, velho. Eu tô feliz porque eu queria muito conseguir ele e eu finalmente consegui. E antes eu quero lembrar vocês, eu falo isso toda vez, todo dia, todo momento. Sim, estou viciado, estou todos os dias jogando a StarTour Defense, estou upando. Ó, vocês já podem ver, eu estou level 36 e eu quero lembrar que eu sempre posto dois vídeos aqui no canal às 17 e às 11 horas da manhã, fechou? Mano, hoje eu estou aqui e, mano, seguinte, eu vou mostrar pra vocês o momento em que eu consigo pegar o Erwin na loja. Ah, não. Peguei aquele personagem que aumenta o dano de segunda. Lógico que eu tô dançando aqui, mano. Mano, e assim vocês ouviram aí um pouco das coisas que eu falei porque, mano, eu falei que eu ia pegar a porcaria do Erwin e eu peguei, mano. Eu peguei, eu tava dançando aqui até agora. Mano, o editor vai deixar os áudios aí porque eu tava ouvindo música, coloquei uma música. Fih, peguei o Erwin, tô nem aí, gastei só 450. Agora tá vindo até o Zoro aqui pra gente. Peguei outro, peguei dois. Mano, como assim eu peguei dois Erwin, mano? Agora eu peguei também um Gashi, que eu não sei se ele é bom. Mano, eu peguei dois Erwin. Mano, vem com nóis, vem com nóis que é o pai monstro, mano. Já falei qual que é o próximo, mas veio um monte de Zoro. Ih, vai ter vindo Zoro. E, mano, caramba, velho. Ô, mano, eu tô, eu tô, tipo assim, eu tô emocionado até agora. Tô emocionado, eu só coloquei ele aqui, eu ainda não testei. E pra isso, além de vir só um, veio dois, né? Tá ligado, né? Pra vir sorte, mas eu ainda não testei ele. E pra me ajudar nessa missão, eu chamei três... Cadê os próprios? Aqui, ó, o próprio player. Bom, eu já tô aqui novamente com o JP, com a Lauritia, a própria... Cadê o outro, próprio player? Se escondeu? Tá escondido, eu não sei onde que ele tá, não. Cadê o outro, próprio player? Pro player, venha. Popei, cadê o outro, próprio player? Cadê o outro, próprio player? Ah, enquanto a gente tá aqui, eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito na hora que eu peguei ele. Ah, você tá todo oferecidinho, né? Todo sapeca e iaia. Como assim, sapeca e iaia, ioiô? Ah, você tá todo malemolente. Mas você nem sabe o que eu peguei, meu filho. O que você pegou, é. Só vai ver na partida. Amor, esse negócio de segredo assim, não... Aqui é o outro, Popei. Pronto, agora meu Irving tá level 29, agora sim. Separando os homens dos meninos. Nove, agora é? Eita, olha o que tá lá na loja, ó. Tá lá branca. Aquela ali é a minha próxima meta, hein, amor. Eu quero barba negra. Então, mas precisa dele e do barba negra. É, então. Ah, o outro Popei aqui. Oi, Popei. Bom, gente, o canal deles vai tá aí na descrição, mas vamos embora. O JP, tipo assim, eu já recebi a cal que o Onlin, ele não manja jogar de Irving, só que o JP manja. É verídico isso daí? É, totalmente verídico. É que a gente tem que pensar que eles são um duo, galera. E aí, esse duo, eles jogam pra se completar. Então, um sabe uma coisa, o outro não sabe outra. Vem, galerinha. Tô indo, galerinha. Vou botar o Kira aqui. Ele tá colocando o Kirin ali dele. Amor, eles têm que fazer a... É que a gente não tem, assim, nosso setup e tal. Então, a gente vai com o que tem. Deu. Coração bateu, tá respirando. É nosso. Cadê o meu bicho? Bora, bora. Cadê o Onlin? Vamos, Olé. Cadê você? Aqui. Tá com o Kirin? Ah, tá. Tô, 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 tô. Ah, cai. Então, tudo certo? Vamos embora, então. Eu também tô levando o meu Kira. Eu também. O meu Barba negra. Meu Kira e meu Minatinho. Por certo. Ó, vamos lá. E agora, já posso colocar o Irving? Já, 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 já. Um pouquinho de buma primeiro. Coloca agora, não. Tá, então é pra mim segurar, então. Segura um pouco. Segura o tchan. Amar o jim. Segura o tchan, 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 tchan. Oi, você segura o começo? Eu? Eu seguro o começo, meu filho. Eu não irei segurar. Eles estão achando que a gente é o mesmo. Eles estão achando que a gente é pouca bosta, amor. Mas eles não são saberes que a gente é muita bosta. Exatamente. Não piorou, não? Não. E ó, um corredor passou ali, amor. Mas vocês não irem segurar? Ah, o... O Alain colocou o Madin Bollies aqui. Ah, tá suado. Não vai ajudar muito não, mas já ajuda. Ué. Ele, pelo menos, ele segura. É que ele não é em área, né? Não agora. Não agora, galera. Relaxa. Não agora. Pronto. Você queira, rapaziada? Eu... Hum, esqueci. Ah, eu esqueci de pegar o Kira, hein? Putz. Tinha tempo, pô. Por que não pegou? Ai, é porque eu não tenho. Ai, amor. Eles pegaram a gente. Descobrimos. Descobrimos. A gente foi descobertos. Olha, o tanto de sorte que vocês têm, mano. Já, já vocês pegam o Kira. Vocês pegaram dois Erwin e a outra pegou dois gordos. Não. O João Paulo não sabia. Você pegou dois gordos? Peguei. O que que é dois gordos? Dois hipo-hipo. Hipo? Hipo-hipo. Hipopótamo. Desculpa por ter falado. Não. Agora você está na minha lista negra. Não. Kira. Você vai logo pro caderninho. Vai levar danão, hein? Mano, eu queria muito evoluir o meu Tatsu. Opa, ele. E pro Otinho lá. Aí ele ia ficar bom. Você tem dois dele? Eu tenho três. Nossa senhora. Nossa senhora. É que eu não tenho os personagens pra fazer ele lá. Rapaz, eu vou te dizer aqui. Provavelmente vai vir na próxima loja. Confia? É muito raro ver Minato. Veio hoje. É que veio hoje? Ai, galera. Mas vocês estavam dormindo, rapaz. Vezes 10 horas da manhã. Vem quando eu fui comprar pão. Ele estava na décima vez no dia que ele foi comprar pão. Não, a história é triste dele. Fui comprar pão e perdi o Minato. Olha o buzinho. Todo cara de brabo, ó. Brabo, sem dar medo. Ele é fofinho. Ai, gente. Quem não assiste Dragon Ball, acha o Majin Buu fofo? Mas o Majin Buu magro também? Você acha fofo? Ah, não. Só o rechonchudo. Esse aqui dá um menino. Ele fica cantando assim. Ele transforma em chocolate e come. Ai, que gracinha. Ele é que transformasse em pão. O pão na chapa. Pãozinho na chapa, né, Ole? Não tem coisa melhor que isso, não. Ó, ó. Tá passando aqui a menininha aqui. Eu não sei quem que é, mas tá passando. Menininha. Ah, Nicorobi. Uh, Nicorobi. Não tanca, não tanca. Majin Buu é pouca. Cara, o Tatsy, ele tira muita vidinha. Ele tira muita vidinha. Isso é muito bom. Na verdade, ele vai dando foguinho e vai matando. Então, o último estágio dele aqui que é bom, ó. Ah, você já upou no máximo, já? Aham. Porque daí ele tira bastante vidro, ele aguenta bem. Uh, tô vendo. Ele bate a cada dois segundos. É, então. Daí ele consegue bater em todo mundo que passa no range dele. Nas outras, ele não consegue. Quando ele tá no máximo, todo mundo que passa ali no range dele, ele bate. Aí sai pegando foguinho. Mano, eu gosto muito desse personagem, cara. A última evolução dele é muito forte. Você vai ver, Jão. Ai, eu espero que eu espero ver um dia, amor. Você também espera? Olha, eu espero. Porém, você tá com mais personagem forte do que eu. Então, talvez eu não espere tanto. Que isso? Vocês viram... Não, vocês ouviram que ela tá querendo o Maimau? Não, não falei isso. Falei? Quase, quase falou. Quase. Galera, me lasquei. Oi, amor. Você deixou o teu Astra? Deixei. Por quê? Você não ia trocar por um outro que você falou que tinha conseguido? É, então. Eu vou experimentar ele. Mas é que eu não conheço ele ainda. Não sei onde eu coloco. Ah, ele é aéreo? É, ele é. Pode colocar aqui. Ó, brabo. Ah, é o Brawley? É o Brawley. E aé, parça. Quanto tempo, mano. Mor, coloca o efeito pra você ver o dele. Parece o Lanterna Verde. Colocar o efeito? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele é um gritão. Esse boneco do top. Ah, quem fica lá naquele top do Zinf ganha um personagem. É tipo um presente pra você ter ficado no top infinito. Caraca, olha ele, amor. É, já tá. Ó, que isso? Ele pula ali e se joga? Que isso? E aí, o Kaido, ele é um dragãozão que fica voando, soltando raio laser pela boca. Muito brabo. Caramba. Qual dos personagens vocês acham que é a animação mais da hora? Chega perto de Kaido, viu? Por causa que é um dragão muito bonito. O Gojo, quando ele faz o negócio do espaço lá, que fica aquele negócio... Ele é bonito. O espaço. O Freezer, né? Que é uma animação muito bonita. E acho que o Kaido. O Minato também, acho que tem uma bem da hora. Ele é um teleporte, né? É um pouquinho simples, mas é da hora. Não, ele cria o planeta. Não, não é da mãozinha. Ah, o Nagato. Ah, o Nagato. É, onde que eu falei? Nossa, mano, viajei. O Nagato, isso. O Nagato é bonito, viu? É que eu tô com o Minato na cabeça, né, gente? Desculpa. É que ele é tão bonitinho. Relâmpago amarelo. Ninguém supera ele na velocidade. Minato na minha casa. Pode ir me chamar, irmão. É isso mesmo, o Minato na minha casa mesmo. Queria ele aqui no meu time. Ah, mano, gostei muito da animação desse, hein? Esse jogo é muito bom. Que isso, mano. A periferia do online aqui tá do lado da minha. Ué, boa não? Briga de manopólio. E você comprou terreno, por acaso? Eu não. Então, mas eu. Ah, eu ia falar, vou fazer as boas primeiro que você. Só que a dele tá toda partinha. A dele levou cinco... Peraí, a minha quase não leva que a dele. Você não é um pro player de verdade. Ele foi descoberto. Descobriu. Acabou pra tu, homem. Amor, sabe o que ele falou pra mim? Ele é enjoadinho. Por quê? Ele falou, eu não jogo inf sozinho. É? Ele falou que só joga com amiguinhos. Eu falei, você quer jogar comigo? Ele, não. Mentira, mentira. Pro player desumilde. É explanado na internet. Rod, pode fazer exposed, galera. Aí eu faço. Você acha melhor eu colocar meus milhauks aqui também junto com seus ou eu coloco na outra? Não, coloca aqui. Aqui é o melhor local pra colocar. Ah, certo. Você coloca em algum outro canto. É, você se vira. Não quis jogar com a gente? Ah. Ah, blá, 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 blá. O gatinho. O gatinho bonito. Tá, é que eu quero saber quando é que vai chegar o momento de você me ensinar a usar o Beeruleibis. É que eu ensinei agora a ensinar o Beeruleibis dos Beerus Bangos? Fala aí, qual é o bug? Qual é o bug? Eu quero saber o bug. Mas, ó, tipo assim, eu lembro que um dia você comentou que só uma pessoa pode vir de Irving. E aí é que tá, se você fizer aqui seu monopólio aqui e eu fizer um outro monopólio aqui, será que não vale a pena? Ah, colocar Irving aqui, um Irving aí? É. Vale, vale, mas é tipo muita pessoa colocando Irving. É muito boneco, né? Meio que pode te atrapalhar você colocando mais Irving, entendeu? Ah, não, mas é o que eu quero dizer que, tipo assim, se os meus tá em campo, não atrapalha os seus. Não, não, se você estiver longe dos meus, não vai atrapalhar. Mas se os meus tiverem junto... Então, tipo assim, por time não compensa duas pessoas de Irving no INF. Não muito, pode se atrapalhar sem querer. Tá, então não moda isso muito, não. O do Barba Negra não é tão bonito, mas é muito louco a animação dele. É, a animação dele é muito louca. É, não dá pra ver nada. Fica tudo preto. Eu acho ele muito da hora, essa capona amarela, com esse negócio preto, nossa, é muito louco. É muito bonita, velho. O mesmo é a skin do JP. Verdade. O que você é, JP? Sou louco. Sou JP Gamer louco. Gente, o nome do canal dele é literalmente JP Gamer louco. O cara na rua, viu? Pocadilhas. Bom, então vamos lá. Me ensine. Tutoriais 2.0, JP... Pera aí, ó. Vou tentar ler o nome dele pra vocês verem, ó. Ele é o JP PVP PVP Go Pokémon 2. Certinho, Fih. Acertou. De primeira ainda. Foi de primeira que você acertou, pô. Foi de priminha. Agora eu também posso fazer isso que você faz. Ah, se eu não tenho um desse também. Mas você tem um desse aqui? Calma aí, ó. Ó. Qual o bracinho dele? Tá, tá. Eu quero tutorial de Irving 2.0. Vamos lá, vamos lá. Foco, então. Vou te ensinar como ser um pro player de Irving. Deixa eu colocar aqui os Irving. Ai, tá chamando a responsa, hein? Cuidado. Geralmente você coloca nessa posição aqui. Tem que ter quatro Irving juntinho, ok? É, só que agora ele não consegue colocar porque você colocou. Ah, você vai colocar aqui, pô. Não precisa ser nesse local aqui, entendeu? Pode colocar um pouquinho aqui, ó. Tem que ser um quadrado junto. Então eu vou fazer aqui, ó. Porque daí pega todos os... Tá, onde que a gente vai colocar mais? Mais tropa? Eu vou colocar eles mais pra cá porque daí ele pega todas as que ficam nessa montanhinha aqui, qualquer coisa. Ok, ok. Pode ser, então. Então eu posso colocar aí. Posso colocar desse jeitinho. Quadradinho, bonitinho. Duplinha, casalzinho, assim. É, bonitinho. Duplinha, casalzinho. É isso. Upa. Upa, agora upa tudo no máximo. Deixa tudo upadinho no máximo. Tá, tudo certo, ó. Pelo que eu sei. Eu vou falar o que eu sei. Se eu falar alguma coisa errada, você me correge, entendeu? Ok. Ó, o negócio é o seguinte. Pelo que eu sei, o Irving, ele é um personagem que ele não dá dano. Ele bufa os personagens que estão na área de alcance dele, fazendo com que o dano aumente. Por exemplo, eu assim, por que que eu chamei o JP? Isso que eu quero chegar agora. Porque existe um jeito correto de usar o Irving. Porque vocês podem ver o Goku Black da Laura aqui, o Goku Rosé. Ele tá dando 1080 de dano. Se eu vir aqui e clicar no meu Irving e clicar ali na habilidade dele, porque dessa vez ele foi pra 1771 de dano. Só que aí que entra o segredo. Aí que entra a malícia do negócio. Que tem um jeitinho de fazer com que o negócio fique mais forte. Não é isso mesmo? É tudo o que você falou. Tem um jeito de deixar os bichos muito mais fortes, né? As tropas. E eu falei alguma coisinha erradinha? Não, tá tudo certo. Só que uma coisa que eu vou falar pra você. O máximo de tropa que dá pra deixar, o máximo seria... O máximo de dano pra aumentar. Seria vezes 3, entendeu? Você pode deixar vezes 3 o dano dos bichos. Não tem como passar disso. Não, não. Mas é por isso que a gente só coloca 4 Irving. Se não, a gente colocava 8, até mais. O máximo é 8. Nossa, e essa quantidade de Mihawk aqui? Ah, tem que saber, né? Será que essa quantidade de Mihawk vai ser boa? Vai cuidar um pouquinho até eu te ensinar aqui. Vamos lá, eu vou te ensinar, beleza? Ó, tá. Eu vou tentar aqui. Eu vou aprender. Daí a gente... Tem um jeito de eu descobrir se vai dar certo depois, né? Aham, tem um jeito. Tá, deixa eu só colocar o meu último Mihawk Zone aqui. Ele deu nação do tutorial 2.0 de combo, sendo pro play de Irving. Vamos ver. Vai dar pra saber pelo dano do meu Kira. Se ele tiver dano de 100 mil, deu certo. Ah, é verdade, é 100 mil. Vou dizer uma coisa. O Sirving não tá no máximo. Então provavelmente se der uns 80 mil, deu certo, ok? Tá, ó. Vamos lá. O que ele tá querendo dizer? Ali, ó. O Kira. Ele tá dando 35.796 de dano. Vamos lá. Como é que funciona? Vamos lá. Vou te ensinar o começo. Primeiramente, tá vendo esse Irving aqui? Aham, o primeirinho da pontinha aqui. Eu vou upar ele, ó. Pronto. Coloquei. Agora você... Oi? 67.833, ok. Aham. Agora eu dou uma guardinha, 5 segundinhos, e uso esse Irving aqui, ok? Ok, entendi. Agora você aguarda. Espera um pouco agora. Tá, mas não aconteceu nada. Não, por enquanto nada. A magia ainda não começou. A magia tá sendo feita. Ah, tá, tá, tá. Entendi. É a receita do bolo. Ah, tem que colocar no forno. 30 minutinhos tá pronto? É mais ou menos isso, viu? Agora você usa esse Irving aqui rapidamente. Esse aqui. E espera mais um pouco pra usar esse Irving aqui agora. Quando sair a espadinha desse daqui, ok? Tá, quando sumiu, usou. Agora eu posso usar, entendeu? Sumiu a espadinha desse daqui, eu posso usar. Agora vai começar a magia, entendeu? Ah, tá. E agora... Tá, então tem que usar dos 4 primeiro, aí quando usar, tipo, faz um ciclo, aí Brau na diagonal. Agora, ó, só espera agora acabar esse buff que você vai ver. Aprendeu? Aí é. Virou 2. Tá vendo que só 2 tá sendo comprado? Aham. Agora eu uso. Caramba! Tá vendo? O quê? Tem uns 107 mil de dano ali. De uma vez só? É, o Kira tá dando uns 107 mil. Eu vou testar, eu vou testar. Só que os meus já tá funcionando. Ah, agora eu vou tirar meu buff. Vou tirar meu buff aqui. Calma aí. Agora espera um pouquinho só pra sair meu buff. Ah, é por isso que quando você falou que o seu era melhor que o meu, porque o meu é level 29 ainda, o seu é level 80. Ah, agora eu entendi, amor. Agora tudo faz sentido? Aham. E o gordo? O que você falou que ia colocar é gordo que fala? Ah, você quer que eu coloque o gordo ou melhor não? Não, não sei. A Laura falou que conseguiu o novo, aí você falou que ela conseguiu o gordo? Não, o gojo. É o gojo. Ah, é o gojo? É o gojo, esse aqui, ó. Ah, é o gojo que tá no teu coisinho. Tá, deixa eu testar, ó. Eu ativo aqui primeiro, aí eu vou lá, falo o rato roeu a roupa do rei de Roma, beleza. Você pode ativar o outro. Aí eu já ativo o outro do ladinho ali, pronto. Tem que ser exatamente essa frase? Agora? Não, é só oito segundos. Uns oito segundinhos, cinco segundinhos, tá bom? Tá ótimo, mano. Oito, cinco. Agora quando sumir, é pra me usar o beat e os telo aqui, ó. Ela tem que esperar sumir. É, demora um pouquinho. Tá, não, tô de zóio. Aí, agora é o outro. Não, não, espera, espera, espera. Não, tô esperando, calma. Ah, tá. Agora você usa. Aí usei. Pronto, e agora? Tá pronto o bolo? Não, ainda não. Agora espera sair o efeito, que você vai ver a magia. Quando sumir dos outros dois, eu posso usar. Aí você fica assim infinitamente. Tá, o Kira dele ali não tá dando tanto dano, não. Vamos ver se o meu... Calma, não vai dar agora. Isso, o Kira não tá pegando os meus, não. Tá pegando só o dono, né? Olha o seu Kira aí. Tá upado. Tá upado? Ah, beleza. Vai, usa. 80 mil de dano, como eu falei. Nossa, o dele dá muito mais, amor. É, porque tá um level 80, né? 80 é o máximo? Ah, é o máximo. É, então tá no máximo. Então tem um motivo, né? Ah, então nem compensa tanto eu colocar... Meus ervas. Eu sou inútil de qualquer jeito. Não, não é assim, pô. A gente só não se torta isso. Não, a gente não. Não me coloca nisso. Eita. Nossa, amor. Pior que ela que tem um gojo. Eu tenho um gojo. Eu sei usar? Não. Mas eu tenho. Mas agora, tipo assim, eu não posso usar esses daqui, porque se eu usar, vai bugar o seu. Uhum. Ah, eu sou inútil. Não, você tem Mihawk, que já tem um passo bem grande. Pô, você tá em primeiro de dano por enquanto. Também. Eu sou pró-player. É, vem comigo. E eu tô ostentando, hein? 108 mil dólares. Já compro uma Lamborghini. Vem comigo. Caraca. Quer andar de Lamborghini? Compro. No Roblox. 50 Robux. Ai, mas no Roblox eu não consigo andar. Consegue sim, no Roblox. No mapa. É? Quantos bonecos você tem no mapa? Só pra ter uma dúvida. Quantos bonecos você tem no mapa? Não muitos agora, eu acho. Eu acho que você nerfaram a quantidade de personagem, porque antes eu conseguia colocar 8 Kira, 8 Bulma, 8 Mihawk e 8 Barba Negra. E agora? E agora eu só consigo botar 8 Barba Negra, 8 Mihawk e 8 Bulma. Acho que nerfaram. Não é a primeira vez que eu vi que não tá dando pra colocar hoje mais cedo, eu não tava conseguindo também. Xiii! Olha o bug no sistema, rapaziadinha! Eita! Bug do All Stars, acabou. Tenta colocar a tropa de 8. Tropa de 8? Ah, né? Depois é tempo. Falta em dinheiro. Tinha que colocar aqui. Tipo, eu tô tendo que vender as Bulma pra colocar os Kira. Ó, eu consegui colocar 8 Mihawk, 8 Goku Rosé, e 4 Tatsu e 4 Irving. Foi 3 de 8. E você não conseguiu colocar mais? Não, eu não tô conseguindo colocar mais. É o jogo que chamou nerf de 4 pessoas, então. Mentira! Do jeito sim. Colocar só 3 tropas e pedir pra morrer. Então, eu vou ter que levar algo agora. Baseada do céu. Tão forçando quem quer pegar o top, só dupla, velho. Do jeito é assim mesmo. Os caras me falam mesmo. Noi. Eu vou ficar aqui fingindo que eu sou um Mihawk, mano. Uh! Eu vou me disfarçar aqui, ó. Segou com o Rosé e ele é Mihawk. E eu sou que é rindo. Olha quantos Kira tem ali. Você é o Zer. Se fosse um time de 4 bonitinho, certinho, pra fazer da melhor forma, os 4 tinha que vir de Kira. Caraca, os 4 de Kira. É pesado, mas vai a pena, Fih. É muito Kira. Vai tipo 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 32. É bastante, galera. É bastante. Não sei quanto é. Quem sabe de matemática? 32 Kiras. Ó, o João sabe. É 32, eu acho. É, totaliza aí se for 100 milhões, totaliza aí 32 milhões de dano. Esse pessoal que tá em primeira, a gente não tem como ver qual foi o... O dano? Não. O que que eles usaram? Não, infelizmente. Nossa, podia dar, né? Nossa, ia quebrar demais. Pra assistir o repito. Eu ia quebrar demais. Então acho que é por isso que não mostra. É. Fazer igualzinho, né, véi? Tipo, até os lugarzinhos dos bichos. Aham. Até as Bulma colocaram no mesmo lugar, porque eu acho que foi isso. É que tem que saber segurar muito. Se passar bicho, já perdeu já. Mano, vocês acham que pode passar até que lugar? Passou daqui, ó. Não tem mais o que fazer, não. Mas você acha que passar até aqui ainda segura? Segura, segura, segura. É porque, tipo assim, quando o Gojo para aqui, tem os 3 segundos pra pausar de novo, né? Aham. Só que os 3 segundos é o tempo deles já chegar. É muito rápido. Entendi. E não vai pôr nada aqui? Não, é preciso. Não é necessita não, só tem que pausar mesmo. Porque aqui fica o Milhawk atacando, né? Sim. Olha o tanto de Milhawk que tem. Tem muita? Eu tô achando que esse nerf vai prejudicar muito a gente progredir aqui em Wave. Mas olha quanto erve. Às vezes eles fizeram isso e diminuíram um pouco a questão da vida dos personagens. Bem nessa. Pode ser. Será que diminuiu? Eu não sei. Mas eles não mostram? Tipo, as alterações eles não fazem, tipo... Mostram no Discord. Era pra gente ter visto, né? Não, só mostra os personagens que vão vir. Só e código. Eles não mostram todos os personagens que vão vir, só e código. Não colocam o patch note? Não, 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 não. Putz, verdade. Acho que só mostra o personagem. Ah, não viam que chegou na atualização. Tipo, personagem, mundo, montaria e essas coisas. É, mancado isso aí. Tem que colocar, pô. Então os públicos ficam curiosos. Eles só falam que foi buff tal personagem. Não mostra as estatísticas. Tipo, ah, esse personagem agora dá tanto dano. É, tinha que... Pô, e aí, e aí, criadores? Tipo, eles colocam lá, whiz, buff, só. Whiz, buff, só. Ó, 3 milão de dano. Não tá mais do que eu. Eu não tô dando... Ixi. Aí sabe o que tá prejudicando também, JTP? Como eu tenho que tirar a Bulma pra colocar o Kyra, quando eu vou tirando o Bulma é menos dinheiro. Não dá pra colocar mais Kyra. Ah, verdade. Você tem que formar uma quantidade de dinheiro boa e deixar. É, então. Só que chega assim na Wave 40, a gente tem que ficar esperto já. Tipo, agora vai ficar pausando ali, ó, hein? A Laurinha pausa. Pausa? JTP, você não tem nem o Kyra. Imagina, bom, gente. Querem que eu pause, galera? Eu aperto o play aqui. Não, é só pausar ali, amor. Olha lá, já vai pausando lá. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Na pontinha aqui, ó. Ah, eu não tenho boneco pra pôr. Eu acho que fizeram isso pra diminuir o tanto de pessoa que entrou no top, porque imagina de quatro pessoas. Vende uma Bulma sua. Imagina quatro pessoas chegando. Amor, tem que pausar na pontinha aqui, ó. Ai, peraí. Agora eu vou pausar aqui. Quando eu aperto, eu já posso vender? Já. Não, tem que esperar um pouquinho, senão ele ativa a animação e não faz nada. Ó. Beleza, eu coloquei um Asta, achando que era um Gojo. Vou pausar aqui. Eu já coloquei um Kyra, achando que era um Gojo. Nossa, a vida do bicho tá descendo, ó. Então, é os Mihawk ali. Vai. 5.2 milhões de dano. Caraca, hoje que você pega 100 milhões? Ah, tá longe, hein? Tá longe, hein? Eu acho que o meu recorde foi 11 milhões. E com o Kyra, você pega 11 milhões com uma tabancada. Qual que foi o seu, JTP? Foi aquele 200 milhões lá. Foi 190. Além do Barba Negra, qual tem pra desacelerar? A Rúquia. Ela congela. Tipo, não congelar de para o tempo, mas congelar de gelo mesmo. Entendi. Mas ela é pior que o Barba Negra? É, porque assim que congela, passa 3 segundos, eles já voltam a andar rápido já. Então, não adianta. O Barba Negra acaba sendo melhor, porque ele desacelera até o cara chegar. O Barba Negra é recente, né? Sim, sim. É, acho que é duas atualizações. Olha a velocidade que os bichos andam. Então. O Barba Negra é muito forte, cara. Nossa, mano, é muita vida que os bichos saem lá. 191 milhões, mano. Milhões não, mil. Pera aí, calma aí, João. Ah, isso porque ele falou que ele sabia matemática. Nossa, isso. Que tipo assim, agora que a gente entende, tá? Tipo assim, o JP, ele tá aqui, ele tem que desacelerar e ele tem que fazer os Earth. Earth, desacelerar e o Earth, congelar. Meu Deus do céu. Tá trabalhando duas coisas quanto isso. Por isso que a tática de 4 pessoas era tão OP. Porque daí se você tivesse o Gojo, você ia também ajudar a pausar. Mas agora não dá mais. Não dá pra você tirar uma Bulma, pelo menos? Mas eu fico pobre. Quantas Bulma tem lá? 3. 3 não dá nada, quase. É. Eu não tenho nenhuma, tô com 97 mil. Mas tem que usar Gojo. Vocês acham que tá bom aqui onde eu tô pausando? Ou eu vou pra outro lugar? Pausa aéreo, pausa aéreo. Fica esperto. Pausa qualquer coisa, pô. Vai pausando. Porque já eu juro, já é só pausando. Mas não tem dinheiro. Tô sem Bulma. Não, eu tô falando com a Laura, pô. Nada. Caramba, mano. 10 mil, 10 mil. Olha o pai. Carregando. Carregado. Nossa, eu ia falar, quando chegar no level 50 eu vou liberar mais um. Só que aí não compensa. Compensa quando eu estiver jogando com duas pessoas. É, o jogo que ia fazer de tudo pra só duas pessoas entraram no top de vez. Tá complicada, viu? Pausa o bicho pegando fogo, mano. É muito bom o Nats, cara. O Nats é bom demais. Os 5 estrelas, nossa senhora. Parece uma churrasqueira. É, então. Galera, eu tô pausando aqui, galera. Pausa um pouquinho mais aqui na frente. Mais na frente? Aqui, aqui onde a gente tá. Vem aqui, ó. Fica pausando aqui, ó. É, em comparação contra a partida. Essa aqui a gente não vai tão longe não, viu? É, essa daqui eu não sei. Acabou o Gojo. Gojo não, acabou o Erwin. Você deixou o Erwin acabar? Não, não, não. Quase, quase eu deixei. Tem que ficar em cima dessa casa. Pode ficar aí, eu deixo. Ah, muito obrigado. Caramba, Manolo. Você só vê os bichos vindo aqui. Vai logo! Some, morre! Tá pausando aí na frente? O Oney tá, tá concentrado. Tá com o Corcundingo, olha e fala. Tá com o Corcundinha já? Tá. Eu tô. A gente foi no, o máximo que a gente foi, foi qual mesmo? Quase 58. Eu tinha limpado a Wave na 57, mas não virou. Era 57 que a gente... Tipo, a gente terminou, a gente limpou a 57, só que não virou pra 58. É. Nossa, não sei o que é. Ai, dessa vez a gente tá com o mais forte, porque daquela época eu tinha Milhawk? Não, né? Não, não, não. Não, não. Ai, mesmo assim não tão conseguindo. Parece que a gente tá. Vai ter que usar os quilos daqui a pouco, hein? Você quer que eu fale, Carl, quando vai usar? Pode mandar, pode mandar que vai ser necessário. Ah, deixa eu ver, pausou aqui. Acho que tanca. Tancou. E dá uns 3 segundos pra mim. Tá, vai congelar aqui? Aí, congelou. Ai, eu não sei, eu tenho medo de falar errado. Não vai matar, não. Não, matou. Mas esses daqui não vai, não. Esses daqui não mata. Não, né? Vai chegar longe. Porque agora é só segurar mesmo. Agora não importa o dano. É só segurar. Milhawk, 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 tchutu, tchutu. Mano, eu já dei 24 milhões, mano. Passou seu recorde agora. É, eu dupliquei. Quando a gente bater a meta, a gente druplica. Alguém vai ganhar muita gema. Ô, eu tosei dinheiro, acabou. Acabou? Sim, eu não tenho um bug no mapa pra ficar falando pra mim. Tá, eu vou usar a Keira, então. Nossa, que bad vibes, mano. 47 milhões de ATP, tá brabo. Pronto, limpei. Vou voltar ali do comecinho. Saiu tudo bem? Então, eu acho que eu vou vender meus bonecos, mano. Senão, não tem dinheiro pra ajudar pra usar. Entendi. Quando eu só vou estar usando o Keira. Keira não, Erwin. Acho que me deixou triste agora. Né, velho? Deixou todas as boominhas suas. Caramba, mano. Ai. Então, ai, o dano vai diminuir. E agora? Como assim, agora? Tá tudo muito tenso. Até a Laurinha tá concentrada ali. Nossa, eu tô aqui, ó. A minha dedola tá doendo. Mas você tá indo bem. Tá segurando bastante. Ai, obrigada. Tô a primeira vez. Isso aí, amor. Acabou, Keira. Eles estão se encaminhando pros próprios aí. Bom, já usou seus Keira? Eu não sei nenhum. Usa... Quer usar agora? Só por causa desses carinha chatos? Vai, falta aqui outro. Só não deixa acabar o buff. Beleza. Usa só pra matar esses caras. Pra pausar esses daqui. Pode usar? Pode usar. Calma, não tá no Ranger. Calma aí. Aquela curvinha ali não pega. Vai, eu vou usar agora. Morre! Não tá morrendo. Faltou 100 mil. Tem um Keira. Ih, se não congelar aqui vai pra... Ah, não, morreu. Beleza. Não. Não. Tem um Gara daqui, ó. Ele não pegou Blackbeard, não sei porquê. É verdade, ele não pegou o efeito do Barba Negra. Não sei também porquê. Então. Ah, Elstar, Elstar. O que você está fazendo? Quer colocar uma Barba Negra aqui na frente só pra ver se eu pego. Não é pra passar, galera. Não, não é pra passar. Cara, o Tatsu ali tá arrebentante de fogo, hein. Aí, tá mais lento aqui. Mas acho que não mata porque eu tirei meu Mihawk. Tinha que tirar o Mihawk? Ué, se eu não tirasse eu não tinha dinheiro pro Gojo. Caraca, não vai matar então. Vamos fazer o nosso melhor agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui, né. Nossa. Ah, mas a gente não foi tão ruim. Se for parar pra pensar... É, 56 tá ótimo. Talvez quase 57, vai. O que aconteceu aqui? Vai passar? Vai. Quase. Não tem o que fazer? Não. Ai, vai. Vem, escurar e rezar pra ir. É, skipar wave é dado bom. E vai, moça. Não foi. Não. Mano. Para o F57. Ah, não. Olha, eu dei tem... Ó, mas pra moralzinha, se não fosse essa parada de nerfar a gente tinha ido muito bem. Porque tinha muita ainda pra segurar. Muito, muito, muito. Uhum. Eu estou triste. Nossa, que horas. Eu estava lá atrás, mano. Foi muito quase. Eu estou triste porque meu Irving foi inútil. Só pra gente chegar na wave 60, viu? Tô nem zoando. É, eu acho que talvez se eu tivesse mais coisa pra ajudar. Acho que se a Laurinha também tivesse mais algum personagem pra ajudar. Mano, aos poucos a gente tá indo mais longe. Só que da outra vez a gente foi mais longe. Será que realmente teve essa atualização? Será que bufou? Será que não? Bom, é algo que eu vou tentar descobrir pra vocês. Mas, galera, é isso. Espero que tenham gostado aí do nosso Irvingzada. Aqui, ó. Bonito demais, maravilhoso. Coisa bonita de maravilhosa. E é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.